Isso mesmo. Tragão tudo o que tem de valor. E que é isso? Detadura? Pode me dar. Assim está bem melhor. Eu quero ser o único na cidade que tem as coisas. Caralho, osco! Eu tô cansado de andar. Me carreguem! Hum... Papai! Bem da cabeça! Vocês são os manés e eu sou o espertalheu. Eu tenho as melhores ideias. Você aí! Toma uma ideia com sabor de uva. Tá bom. Chega. Já ficou chato. Eu mandei você. Mande você. Mande você. Mande você. Mande você. Você, você, você. Cavalinho para o rei. Vamos ver se essa velhinha consegue ir bem rápido. Hoje os macacos marinhos amanhã o mundo. Eu mandei você. Mande você. Mande... Ei, o que que é isso? Onde é que eu tô? Tá bom. Ha, ha, ha. Muito engraçado. Estão se divertindo com o rei. Ha, ha. Já entendi. Eu acho que meus suvacos já estão muito secos. Podem me tirar daqui. Ha, ha. Eu exijo que obedeçam o rei. Vamos lá, depressa, seus bobões. Me tirem daqui agora. Pessoal. Meu povo. Súditos reais. Amigos. Olá. Você lembra de mim? Pegou minha coroa e se tornou novo rei. Eu só queria te agradecer de novo. Tenha um ótimo sacrifício. Sacrifício? Língua. 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 Língua? Que dedico mais estranho. Mas como rei eu serei bondoso. Língua. Língua. Mas o que que é esse nome de Netuno? Língua. 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 L Esse lanchinho é mesmo nervoso. Não se preocupe, Majestade. Eu vou tirar você do sacrifício. Tá legal, parou. Tem macaco marinho bonzinho. Não faz isso, não. Não faz. Ei, como é que você chegou aí? Ai, não preciso agradecer. Ae, piso morto. Pegue esse lado do cinto, passa em volta dos outros bobões que estão caindo e me traz de volta. Ele estica. Vai! Ai! Agora esses bobões vão proteger a minha queda. A pique! Então era você que tava tentando comer meus macacos marinhos. Eu não acredito que você me acusou de... de uma coisa tão deliciosa. Ouço eles aí dentro. Ei, ei! O que esse botão vermelho no seu cinto faz? Não, não mexe nisso! Retira o que disse. Eles não eram tão deliciosos. Aí, galera. Vamos sair. Tem mais espaço aqui fora. Antena farcialmente digerida. Bem-vindos, macacos do mar. Sou Bob Esponja, seu dono. Ah, esquece isso, cara. Cansamos de donos de reis. E aquários. Olha! Ali parece um bom lugar pra se morar. Ah, Plankton! Abandonar balde! É aí a perda total. Tchau, macacos marinhos. Tenham um bom voo. Foi muita gentileza sua ajudar os macacos marinhos a se mudarem. Plankton, você é fera. Hoje não, Bob Esponja. Hoje não. Mas... Algum dia.